A dupla especialista em rock desguiado, chegou, 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 A maior referência em pressão do Pará, vai, vai entrar em ação, solta a voz de gordo, já tô na área pontosa, e aí DJ Dinho pressão, opa tô na área, hoje tem, hoje tem aula em caminhar, vamos lá, atenção alunos, atenção alunos, prestem bem atenção, a aula de pressão vai começar, a aula, vai começar em caminhar, joga a mão pra cima, Nem o sol, nem o sol, nem as estrelas, virão como o seu olhar, vou gritar, já estava com saudade de caminhar, E quem tá feliz na vida, bota a mãozinha pra cima aí, ó, joga a mãozinha pra cima, quem é do Pai Santo, põe a mãozinha pra cima, quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima, Só que é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima, vai começar o show em caminhar, vai começar o bagulho doido assim, ó, joga, joga, joga pra cima, Bota a segunda, assim, assim, ó, cinco, quatro, três, dois, um, abre, lá vai fogo, morinho! Japa Gravações Começou! Chama a mão pra cima, três, dois, um, abre, põe a mãozinha pra cima e grita! A referência tá na área! E aí, maninho, como é que é bagulho doido, não é? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Quem tem amigo corno, dá um grito! Quem é do Remo, faz barulho! Quem é do Paissandu, dá um grito! Só que não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima, e aquela contagem que é conhecida em torno do Pará e fora do Pará! Cinco, quatro, três, dois, um, já! Eu vou no rei, vocês vão no rol! Segura! A onda do sal cegou e cametou! Soca a mão pra cima! Sal, sal, sal! E dá-lhe sal, joga! Sal, 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 sal. Falta pra explodir, cametalho! Vai, DJ! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no rail, então fogo no parque, então fogo no parque, pegando o fogo! Tá pegando fogo! Vida na área! O time gordo tô na área e o rock tá mil graus O time gordo tô na área e o rock tá mil graus Todo mundo, são os caras doidos, jogam a mão e dá-lhe sal, sal Sal e dá-lhe sal, sal, sal e dá-lhe sal O Márcio da TF falou, eles representam no rock Bora, Edio da sede, agora Edio, tá na hora DJ Henrique de feio, pegou a moto e vrra Deu a puta na garupa e vrra, vrra Leonardo Niveira, eu te falei, ó O rock tá mil graus, bora a mouse da equipe 5 Mostra, caqueado, caqueado, faz o caqueado, caqueado, desviado, vai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era ex, era sal Se tu fosse mil graus, não era ex, era sal Se tu fosse mil graus, não era ex, era sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Vai, moleque doido Bora, Márcio Bora, moleque doido, bora, Júlio do Berendê E aí, de Bonatti Olha o bagulho doido, tá no ar Vem, moleque doido, moleque doido E aí, Sassá, moleque doido Vai, moleque doido O show tá no ar E treme, 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 treme Vai tremendo, treme tudo E aí, meu parceiro Léo Cameta Bora, meu parceiro Pop E aí, três, dois, um, tá Meio sol Uhul Uhul Vou gritar Pra o mundo ir Quem te deseja Aula Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito É assim que tem que ser, Cameta É o meu papo efeito E agora, como é que é? Assim, ó E na bacina, na bacina O sucesso tá no ar E pra você que tá acompanhado Manda pra teu companheiro aí Bora, bora O mar é admirar com o coração Essa é a visão Depois de muito tempo A gente volta em Cameta Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco de ação Que encontramos na cama Eu quero ouvir Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem usar Se me liga, eu já quero te encontrar É meu tudo, és meu bem Que sabe, Cameta Os caras doidos tão afim de fazer aquele caqueado doido que rola em belê, né? Então, vai do caqueado, caqueado, caqueado Vai do caqueado E aí, Léo Cameta, não para, não para E aí, Léo Cameta, não para, não para Ele é novo e já tem Ele é novo e já tem Olha você que tem Você vai estar Olha você que tem Toma na bacina Olha a galera do camarão Se ali tá mil graus Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Toma na bacina Toma na bacina A mulher acaba vai gemer Vai gemer Gime, minha filha Gime Ai, 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 ai Vem foca Bora, Gustavo, bora Isabel e bora Zaque Direto de Belém pra Curtinho E os caixa baixa tão na área Eles que comandam belos prazeres Tão aqui, ó Alô, Diego Alô, Patolo Uma parada, pintura O homem da pintura automotiva O Arnaldo, mecânico Ai, o Foxy, pintura automotiva Tá todo mundo aí, ó A vida tá bacina, bora Sol Bora, Ronaldo, você é o Diamante E o Doug também tá na área Agora Vai pra puta que pariu Você foi a melhor coisa que sou tua do à minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sou tua Da minha vida E o nosso amigo Dênio da família Tudo pelo certo Fora, Deni A mulherada vai aquecer Assim, ó Essa é mais uma com a marca Igor Primote Já tava com saudade de ti, Primote Meu amigo de longas datas Um dos promoters mais conceituados Na região do Bastocantins E ele falou Com chuva e tudo Mas a galera veio Joga o Onzol Joga o Onzol e vai puxando o carretel Joga o Onzol e vai puxando o carretel A galera do camarote Pra quem tá solteiro vai jogando assim, ó E joga o Onzol e vai puxando o carretel E joga o Onzol e vai puxando o carretel Vai de graça Sinto saudades Que música Parabenizar Carretinha treme tudo Tá todo mundo aí, ó Equipe da Cidade Nova O Clebini, o Beto, o Natanael Adriano, o Lucas O Valdecio, o Matheus Jogador do Cametá Agora cadeirudo você O Peixiga Família Black Shop Rodrigo Afonso O Marreteiro do Bastocantins Região Universário De 17 anos da Thayloa E meu parceiro Márcio da TF Falou Eu tô encaminhado Na fronteira Junto com a referência Bora Márcio da TF Bora de bondade E aí, Júnior do Menezes Amora E brevemente na Porta Linha O par da Porta Linha Organização da Samigo Pintigo Aê, Luída Família, os metralhos de Castanhal Daí, Josiane, Danielson O Maxine, Josiane, João Galo O Deco tá sendo Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e faz Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora E bota no nosso telão aí, ó Então volta A boutique Smith Multimarcas Vai deixar o acaso O cara que tá comandando as melhores marcas em que é metá Alô, meu amigo Smith E a carretinha Sara da Saúde Segura, Smith Segura, Smith E meu parceiro Leonardo de Vieira Ele e a sua esposa Amanda Martins Aqui do lado esquerdo Um abraço, minha pandelinha Agora meu parceiro sassado também Danalha, quem te vai Já pra gravações Ele e Cristão Juntino e Guazes Aqui também, maninho Pra cima Pra cima ele Vai virar mais uma agora Os irmãos Lena Moreira E o Daniel Moreira O Japones de Belém tá na área O Paredão O Paredão treme tudo O Júnior Lima O Bruno Virtual DJ Daniel Farrista E o DJ Renilson Tá todo mundo aí, ó DJ Ud é o brabo, porra Tô ligado a praticar, hein, moleques Os moleques doidos estão na área Bora pra cima O nosso amigo Matheus Salles também Dos favelados Ele tá na hora Bora, Matheus Salles As mulheres vão dançando E o rock doido tá no ar Segura, segura, segura Me chamou pra dar uma volta Que terminou em caô E o prefeito é só a primeira Bora, Marivaldo Foi bate, bate na xeré Eduarda, tá todo mundo presente aqui, ó Que chega me machucou É só pirocadão Mete com pressão É só pirocadão Mete com pressão Que é só colocar Carradinha de vaca Curtindo, curtindo Que é só colocar Carradinha de vaca Quinhado, caquiado, vai Ele bate, bate Bate com vontade Eu quero essa aqui É doida Esse som é muito firme, ó Gordo e Dinho Pressão A referência Impressão do Pará Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca Me perderás Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte Sem norte nem sul Parabenizando essa amiga Eluída Só queria Aniversário dela hoje Ela veio comemorar aqui, ó Com o seu marido Pitico, Titi Com medo de Desmarcante Chegada a porta da linha Parabéns pra você, Eluída Ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras Novidades E com medo de me apaixonar Meu coração Ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sou DJ Jabassaldi Júdica Metal O Rodrigo da Pratinha O Caminho E o Neto da BN Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Toma no pancadão Toma no pancadão Toma no pancadão Toma no batidão Faz a dancinha no carpinteiro Faz a dancinha no carpinteiro Faz a dancinha A dancinha, a dancinha Faz a dancinha no carpinteiro Faz a dancinha Faz a dancinha no sapato Faz a dancinha no sapato Faz a dancinha no sapato É a dança do viadinho É a dança do viadinho A dança do viadinho É a dança do viadinho É a dança do viadinho Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Muito caqueado Toma, 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 toma Bora família Pitch Toma, 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 toma Leonardo Oliveira Representando a fronteira Rume do paião de dor É muito caqueado É muito caqueado É doido, hein? Bora Pitbull, pega essa cachorra Bora Pitbull, DJ DJ Pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Bora Gassi, sai e segura Gassi Hoje é aniversário da Thaís Eloá E muitos que vieram hoje Do rock dela Vamos parabenizar Todo mundo parabenizando você, Thaís Pelo seu aniversário, felicidade Muitos anos de vida, saúde Joradão, treme em tudo Organização Edson Batista DJ Daniel Smith Multimarcas E aí, como é que é? Ai, 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 ai Cacchiado, cacchiado, ó Bora Boninho, bora Boninho, tentada, vai, vai Agora é o Romário do 40 O Eduardo é a primeira dama Jáque Batista O Leão está todo mundo Moriago Hoje é aniversário do DJ Júnior Lima O do Paredão treme em tudo Parabéns Júnior Quem é? Quem é? É o Profissão O nosso Big Presário, o Diego Dugas O Big Bleeding O Diego Iago O Zé Osho Baldi da Farmácia E a galera vai dançando e vai fazendo Cacchiado, o Jimmy Gordo detonando na pressão Bora Boninho, vai virando, vai virando Vai virando Mais a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada As novinhas passam mal Mr. Catra Mais a boquinha do animal Poquinha do animal Jadson da moto Do animal Pop Sidder Dentada, 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 dentada E a novinha passa mal O Crocodilo tá muito louco O Crocodilo tá diferente Da novinha alisando a cabeça do troco E o troco suave, todo sorridente E olha o gordo Olha o gordo Tinha um pressão Tinha um pressão Abulho do homem, cabeça Paté de marrompite É o neto em ação Traz a garrafa de Xandó Por quê? Olha o Crocodilo aí Olha, olha Olha o Crocodilo, pode crer Nada aterrou, é Gatinha, se tu tá passando agora Vamos lá Porque o Crocodilo vai te morder Vai a boquinha do animal O nosso amigo rato, o choco e o frango Boquinha do animal Tá todo mundo aqui, ó Olha, tentada, tentada, tentada Japa Gravações Doida Agora, rapaz Agora, bora curtir uma marcante Vai, vai Essa aqui todo mundo conhece Eu nunca vi o Léo Cametá namorando, olha Isso pra mim é inédito Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Quem sabe, grana? Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhar Eu vou baixar um sonho Eu quero ouvir Eu quero ouvir Isso, cantando, cantando Pra me ensinar Quero ouvir Que é o amor Quero ouvir o grito Bora, bacaco Bora, Cirlanda Top Smart Isso é público do Japa, amor Essa música é firme, ó Já Eu me entrego ao seu jeito Chama um abraço, seu amigo O Vitor Ao seu amor O Vitor Meirelles, você Homem do adesivo Fazendo aniversário hoje Lá do Mupi, é rock dele Ele é a sua senhora Flávia Miranda E troco em ti Abro os olhos, não lhe vi E aí? Se sonhei Foi com o Amigo Camilo Barra Lá do Limoeiro do Ajuru Tá na área De rocha, valeu Não me dê mais Agora é que o rock tá mil grau Tá mil grau E deixa na batida, na batida, na batida E a galera vai dançando Vai do caqueado, caqueado, caqueado Vai, vai já E daqui a pouco Tem rock na casa do Gaguinho Alô, Gaguinho Vai, vai, vai Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida Um, dois, três, já Essa vai de Nibonate para Márcia Ela que fez na pele Ui O nome do seu grande amor E aí? E aí? Tô Tomate Agora Talvez você já saiba Que em águas tu lembranças Alguns momentos Gordo e de impressão Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento O nosso amigo Marlo, proprietário da Arena Pantoja E ele manda um grande abraço ao nosso prefeito de Cametá E também se você quiser dar ele no churrasquinho lá na frente É só chegar ali, ó O fogo tá mil graus, moleque Olha, Leonardo Lá tem baião de dois, lá O homem é em mim O homem tem o seu nome Em mim Escrita no marco O homem é em amor E a galera de Cametá Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai, vai Essa batida aqui envolve você Segura o som do Melo, já sei lá Quem sabe um dia Eu faço uma canção Edson Batista O homem que é proprietário da carreta treme tudo E por sinal, responde a parada Ele mesmo O sujeito péssimo E agora DJ Brás Hoje o DJ Zão vai tá aqui Junto Com a carreta treme tudo Festividade São João Batista Homem das Marcantes tá chegando Alô, produtor bagal É na Arena 422 A parapintura do motivo Onda de Mecânico O nosso amigo Arnaldo de Mecânico Tá todo mundo aí Agora Não abra sua boca pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Baixa bola, aprende a amar Uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Que sabe, Ganda Traga em sua boca E saia daqui Eu não vi Amanhã você vai Você Você me perdeu Não complique Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você E agora? Eu era uma menina E você não se voltava Me achava nova Boa Que não ia dar Agora que cresci Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você Não, não, não dá Você! São amores Amores que matam E o nosso final de semana só começando E hoje quinta-feira tem caribe show pra galera Na Augusto Montenegro Sexta-feira Tem sexta Toca Top do Punt Sábado Sábado São três apresentações A primeira no campo da Terra Firme A segunda Associação do Promorá Aniversário do gerente Marcelo E logo em seguida A gente vai pro Praga Show Três apresentações em Belém Sábado pra galera Não vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Canta, mulher! Pintei O meu cabelo Me valorizei Treino academia Eu mal e mandei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E a galera vai soltando A voz e o Dinho detona Estou dividido Entro Isso, cantando, cantando Desde que ela voltou Mais alto, mais alto Já não sei mais o que é certo Difícil Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder, não dá, não Se escolher, é amar E não sou mais de ninguém Então, toma Eita, que o Hélio da Sede dá valor E domingo tem Caribe Show, Hélio E na segunda-feira O Cainágua em Santa Bárbara do Pará Vai, vai E vem comigo Vem dançando Agenda lotada, graças a Deus Vem comigo Vem dançando Lumpa E aí, Alassi Salles Já vem, já vem, já nega A galera vem e pesa Bora, Léo Bora, Mauro Bora, Sassá Bora, Tamir Bora, Keite Bagal Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Essa galera é uma tremenda Panela O meu amigo Márcio da TF Dia 3 Tem viajou, Márcio O Ademar já mandou avisar Portaria liberada Pra galera que veio na fronteira Meu Deus do céu Eu sou Na equipe Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a água sobrevoa Quem é? É O meu coração é super pop Deixa eu agradecer mais uma vez aqui Pela moral que nos dá Sempre que te pinta em Cametá O meu grande amigo Cobrão O cara que comanda A melhor churrascaria de Cametá Churrascaria chão e brasa É referência em Cametá Alô, cobrão, tamo junto, moleque Sucesso Tá no ar Ai, 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 maninho Bora, bora do jingado, caqueado Desguiado, caqueado Bora, detonando, detonando Assim, assim, ó Agora, vai Amanhã, Tiaguita, vai rolar aquele caldo Pra matar ressaca Prepara tudo, Tiaguita O rock vai ser pesado lá O Daniel Farris, o Edson Batista O meu parceiro Smith Multimarca Cê passei O diamante, o seu Me respondeu O seu amor A sua mana Ronald Isso é O diamante E a sua mana Ronald O seu mano Ronald Bora, Ronaldo Você perdeu A onda do pega-pega Eu sou mais criança pra brincar De pega-pega De que esconde-te Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-vaia E a R.A. Boutique O do meu parceiro Anderson Rodrigo O homem que veste e patrocina o Dini Gordo E por sinal Estamos na área tudo de R.A. Boutique do Gui Goulding Pro Tobagal nunca mais Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem lua O diamante O Ronaldo O Wagner O Wagner E os moleque da Coca do Trigueira, hein, Sérgio? Só nós dois Eu e ela Meu rubi Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Ai, 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 mandinho Ai Eu pago a diferença Agora Não Eu pago o baião de dois Essa aí o Leonardo Oliveira Manda pra sua esposa O meu amor Amanda Martins É muito amor, né? Foi bom Seis meses já Tudo que passou Que pena Amor Que tudo acabou Explodiu Mais um vídeo dele Ele oferece pra ela assim Ele oferece pra ela assim, ó É da fronteira, pô DJ Júnior Gordo e de impressão A referência Impressão do Pará E os moleque dois de praticar aí E essa vai de massa É o amor Solte a sua adrenalina Você está com DJ Gordo DJ Júnior E energizando toda a galera Tendi Pinheiro da família Tudo certo E fiz essa canção Não sei Se o tempo vai curar A dor que eu sinto Eu estou Sei Mas é pra onde E só sei lembrar Tua voz E aí? Eu sei Essa música é firme, ó E eu escuto Se diga na letra da música aí, ó Não tô louca de te fechar Não tô louca de te perder Se meu coração chama por você Vem, 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 vem Porque eu quero só te amar Se eu pudesse, eu esqueceria Mas meu coração chama por você Vem, 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 vem Alô, produção Provideci um balde de água pra cá Urgente Léo da produção, né, Léo? Dinho, pressão Dinho, pressão E gordo Ainda não descobri porque me abandonou E todo só de você Meu mundo sempre girou E me fazia também Sentir o seu coração Usando tanta emoção Só música Pai Dego Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Pra gostar de um ano já ganhei Vamos curtir, vamos dançar Canta mulher, canta Canta mulher, canta Ai, 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 menino Você tá tocando Suas melhores Vai Vai Tinha Dinho Ai, ai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Suas melhores pra você dizer Cheguei em casa um pouco mais tarde Equipe Black Shopinar, o abraço do Dinho É ao vivo E o batom O batom na minha camisa Você deixou na despedida Aqui Agora vem dizer Que estou mentindo Que Não é porque aumenta o som de gastar Aqui não eu saio Olha pra E o nosso amigo Léo Cametá Ele já mandou avisar O moleque dos iPhones Tá na área Assistência técnica tocha o céu Bora é Léo Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar Nem fala em chuva, já passou ela Chuva não passava Não tinha o telefone Por perto Não deu pra te ligar E aí, vamos curtir Gordo e Dinho Bração Arregaçando tudo Vai começar, vai começar Esse vai ficar na história Dinho Bração Fazendo ao vivo Eu que só queria Eu que só queria te amar Mas vou encontrar Mas vou encontrar Eu já me entendi Agora tudo que eu quero Essa minha baladeira Quando você me deixou Quando você me deixou Quando você me deixou Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em mim Agora Agora Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Ai, ai O clima tá assim, ó Ai, do caqueado Tô chegado, balançado Um, dois, três Vai virar, vai virar, vai virar Porque de repente você Me disse um adeus De repente você diminucia E me deixou tão só Não sei porquê Me magoou O meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Fala, Gordinho! Se eu te fiz alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Para o gererê Com você Não precisa convidar Vamos dançar, gererê Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Gererê A gente dança sim Vai, vai! Ao vivo, ao vivo! E se você é careta Fique logo ligado Que o primote chegou Ele tá do meu lado E quer te ver chapado Com o rock do amor E se você é careta Fique logo ligado O primote chegou Ele tá do teu lado E quer reta final Com o rock do amor E com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Ai, ai, ai Maninho A ópera do brega Lá vem ela Lá vem ela O show Tá do ar Confecção dos marcos O Paulo O cowboy O good boy Família D PDF O frango americano Tá todo mundo aí, ó Passava, assava, assava sim A eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por si Não se expressar Por ti não se expressar Por ti eu menti Eu chorei só por ti Eu cresci com esse amor Eu vivi Porra nenhuma Vou, mas eu vou botar pressão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bora começar Bora começar que o bagulho vai doidar Bora começar que o bagulho vai doidar Joga, joga pra cima Tá de soquinho do céu Vai, vai Vai, mandinho, vai Vai, mandinho, vai Vai, mandinho, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, seguindo a baixinha Bora, moleque O cara que promove os grandes eventos do Martã Olha a cameta pegando fogo, maninho Bora, bora, gente Detonando Três, dois, um Toma pressão Vai, fogo Chapa, gravações, CDs Momento do caqueado E por aqui com a gente o Vitor Vitor Meredes e a sua senhora Flávia E o Guarivaldo Prefeito de Portela Domingo dia 27 Quem treme tudo lá no Espaço VIP Abertura do verão vai ser bagulho doido Obrigado que a meta é reta final E daqui todo mundo lá pro setor do Gaguinho Prepara o setor do Gaguinho Prepara o setor do Gaguinho Vai, pega fogo Dini e Gordo estão na área Rock tá mil grau Rock tá mil grau Rock tá mil grau Rock tá mil grau Três, dois, um Meio sol Minhas estrelas Brilham como o seu olhar Tu grita Pra mundo ouvir Te desejo Você é o meu caperfeito Você é o meu caperfeito DJ que de peões pegou a moto E deu a puta E frá, frá Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Talvez curtir o gordidinho Que é rapidinho Que é só putaria É só putaria É só putaria Por motivo de forças maiores A gente vai chegando na reta final E daqui a gente vai lá pro setor do Gaguinho O rock vai rolar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Val, Keyla, Vitor Obrigado, Val São os quatro caras que a bandida se amarram São os quatro caras que a bandida se amarram É o Márcio L da CL O Leonardo de Veira O Mouse O Alassissade O Pop O Léo E o meu parceiro O Léo falou Nunca tem o Diego É a minha última Olha você que não pegou o CD ao vivo É só chegar aqui com o Japa Cinco cones É, Edson me abandonou, né Edson Edson da L.A. Muti Deixa eu te falar, hein O Edson tá amando, né Edson Claro, né Verdade E aí, Digaçado Amar a água já Um abraço pra Leide O Vitinho e o Matheus E também o Josias E aí, Mili Um abraço pra você Do Diniburação aqui, garoto Mas vou viver mais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi no teu olhar Que eu só segui Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar No meu mundo Queria eu poder levar Até quatro da manhã E a minha vida Mano, tinha muito rock pela frente O bagulho tá doido Olha, quem quiser curtir Já tem lá no setor do Gaguinho agora Vamos pra lá Rapaz do céu Muito obrigado 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 Obrigado